Leopoldo Lopes é acusado de fomentar a violência nos protestos de rua que se espalharam pela Venezuela. Antes de entrar em um carro blindado da Guarda Nacional Bolivariana, o líder oposicionista discursou em um enorme comício no bairro opositor Chacaito. Lopes lembra que a população da Venezuela tem o direito de protestar, mas o deve fazer em paz. Ele ainda pediu para que os opositores se reúnam e façam manifestações não violentas, já que os protestos em massa têm como objetivo alterar situações sem perder a fé. Antes de ser preso, o opositor afirmou que iria se entregar a uma justiça injusta e corrupta, em vez de permanecer na clandestinidade ou fugir do país, e que estava sendo usado como bode expiatório. Leopoldo Lopes é o principal organizador de uma série recente de protestos de rua que pedem a saída do presidente chavista Nicolás Maduro. Os manifestantes culpam Maduro pela instabilidade econômica que a Venezuela vive, inflação alta, alta da criminalidade e crise de abastecimento. Em sua defesa, Nicolás Maduro afirma que seu governo é sabotado por setores da elite. Siem, não vão ir ao centro de Caracas.